Bom, na sequência, estamos agora entrando na embarcação, entrando na casaria aqui. Aqui é os banheiros, os banheiros aí, o box, banheiro, lavatório. É um dos banheiros, porque o barco tem dois banheiros. Aqui é a geladeira, fogão aí, fogão, a pia, que é a pia da cozinha. Aqui nós temos aqui, refeitório aí, a mesinha do refeitório. Nós temos aqui os bancos, banco coxoado, que é banco armário. Aqui é a mesa de refeição, rodeada de bancos. Temos aqui a lixeira da cozinha. Aqui é intercomunicação, comunicação interna, para falar com o parceria disso. Temos aqui os ar-condicionado. Esse é o refeitório. Agora temos aqui o outro banheiro, que é o lavabo aí, o banheirinho. Temos aqui camarotes, as camas aí. Esse é o camarote do visitante, visitantes. Aqui é o camarote do comandante. Comandante. Temos aqui o camarote da tripulação. Os bilixos de cortina. Cortina. Tudo cortinado aí. As gavetas de acomodar as roupas dos tripulantes. Gaveta, armário. Aqui são os armários. Agora vamos dar um pulo aqui na navegação da embarcação. Aqui é a escada, que dá acesso à navegação. Temos aqui os aparelhos de rádio. Monitor das câmeras. O e-combatímetro. Aí o navegador. Piloto automático. Aí a bússola de mão. Aqui é a cadeira do comandante. Então, mostramos aqui as manetes do barco. Joystick. Manete. Painel. De virar o motor aqui em cima. Os motores aqui em cima. Então, esses são Os apetristos aqui da Navegação. Porta de saída. Aqui temos Uma bancada de traçar carta. Aqui, ó. Com armário aí, ó. Armário. Então, esse é a navegação da embarcação Marfrio. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.